Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem aos amigos, não atende, não responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem aos amigos, não atende, não responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Amor de rapariga, que amor Cê não presta, mas eu te amo Belto Saraiva, ao vivo pra você Vem comigo, Brasil Falou que eu tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não rolo nem a pau E que tô no ralo e um real É só tu ligar pra mim, que eu não resisto Tento me segurar, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Pra ter saudade, eu fui parar na tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Não mudando te encontrar Vai entender Fundador Tudo que eu queria era o melhor Pra gente vai aprender Que outro amor não vai achar Tô fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Vai aprender Que outro amor não vai achar Tô fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar de vez Sucesso do Brasil Bento Sara Olha o fruto doido do paredão Rasga aí Cheguei pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar Não ei Vamos apimentar Quero ver descer até o pai cansar Se quer pular, pular Só vai ter uma regra Se a pegada não dura Roberto não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pico Roberto vem te pega Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Sim Vem cá jogar pra mim 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 Janiel da Forte Frango Bora lá aqui na faculdade Vem cá jogar pra mim Cheguei pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar Então ei Vamos apimentar Quero ver descer Não vai gançar Se quer pular, pular Só vai ter uma regra Se a pegada não dura O Pelton não te pega Vou te deixar maluca Tá na mente dela Se você tá no pico O Pelton vai te pega Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Solta as paredes Joga na minha cara e vá Estourou, butinho Solta as paredes Joga na minha cara e vá Vai, mangueira Solta as paredes Lúquinha rapargueiro Boteca do Butinho Diogo Joias Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do rabetão Dançando o rei vou mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo com o povo em chão Ô Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu sou um ruga e não cai em qualquer papinho Ô Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu passo um ruga e não cai em qualquer papinho Deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Pode vir, pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Preparar, pode pá Vai ser só colocadão Eu sei que eu sou um ruga e não cai em qualquer papinho Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do rabetão Dançando o rei vou mandela Sei qual é tua intenção As carinha de safada Batendo com o povo em chão Ô Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu sou um ruga e não cai em qualquer papinho Ô Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu passo um ruga e não cai em qualquer papinho Deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Preparar, pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Preparar, pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Preparar, pode pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse bundão Preparar, pode pá Vai ser só colocadão Chama, chama É o belt que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me alguma problema Tu pediu pra eu te botar, eu boto é compressão Então já se prepara na rama, toma tapão É o belt que chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa e só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, bota é compressão Então já se prepara na rama, toma tapão Oh, bota compressão, toma na pressão Chama na pressão, é pra tocar no bar, então Então vai louro, safada, bota a rama pra tremer É o belt que eu tô rebolando quando o gravim bateu Vai louro, safada, bota a rama pra tremer É o belt que eu tô balançando quando o gravim bateu É o belt que chega em Brás e dá choque no seu sistema É o belt que chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa e só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, bota é compressão Então já se prepara na rama, toma tapão Oh, bota compressão, toma na pressão Chama na pressão, é pra tocar Então vai louro, safada, bota a rama pra tremer É o belt que eu tô rebolando quando o gravim bateu Vai louro, safada, bota a rama pra tremer Chama, 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 chama Eita! Agora Jefferson, o rei que está aqui aí pra par Show! 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 O leitinho não temンicaralat off Só pelo olhar Quando eu prendo seu cabelo e minha mão Roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pregunta onde estou e com quem eu saí Nosso compromisso é nificante É muito casal fingindo que se ama Muito sou hör apaixonado Com a equipe relieved Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito sorteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado Para o meu patrão, Raul da Anotação, homem da pé da barbeta Jóias Corteiro, meu cabineiro, farmácia Mena, professor A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amantes Pregunta onde estou e com quem eu saí, o nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama, e muito sorteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito sorteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado Você vai me ver voltar, mas é pra vida de solteiro Olha que meus amigos me acolheram Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Agora meu patrão Tiago da Estácio A melhor faculdade é a dele no Brasil Alô Rodrigo, mora de Aneiopolis, é show O telefone você me pediu o tempo Tava em duvidar se gostava de mim Pensei que até teve coragem de olhar na minha cara Entrada Agora quer voltar, mas eu não quero nem de graça Você vai me ver voltar, mas é pra vida de solteiro Foi lá com meus amigos me acolheram Heró, 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 heró Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Bora meu patrão Jair Com o seu do São, velho de São Paulo O de São Cadeço Johnny Pierro, equipe top da balada O telefone você me pediu o tempo Tava em duvidar se gostava de mim E nem sequer teve coragem de olhar na minha cara Ingrata Agora quer voltar, mas eu não quero nem de graça Você vai me ver voltar, mas é pra vida de solteiro Foi lá com meus amigos me acolheram Heró, 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 heró Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Heró, 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 heró Eu te amei, mas hoje E você vai me ver voltar É pra vida de solteiro Foi lá com meus amigos me acolheram Heró, 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 heró Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Heró, 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 heró Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Bora, Bergson, divulgações de São Paulo Tamo junto, rapaz Beca de o Aito Eu sou Saraiva Minha arena pra chegar O quente me cante em gelar show Eu vou dançar uma dancinha diferente Não é sofrença, não é funk, não é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Vai nas ovinhas segurando o paredão Vai nas ovinhas segurando o paredão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Eu vou dançar uma dancinha diferente Não é só pra isso, é não, é porque não é bosta É uma dança que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Várias novinhas segurando o paredão Vai com o bumbum no chão Vai com o bumbum no chão Chama, chama no suí Ai que perigo Eu tô Saraiva Bora Felipe jogador meu vaqueiro Vinícius casa do peixe em Quixada é show E hoje é sexta-feira, já falei com a amiga Tá tudo preparado, o balão vai começar Para o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro aspirante, vamos descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com a amiga Tudo preparado, o balão vai começar Para o churrasco, bota a cerveja gelada Eu sou raqueiro aspirante, vamos descer a boiada A baquejada voltou e agora é desmantelo O que já não voltou, agora é desmantelo O que já não voltou, agora é desmantelo O que já não voltou, agora é desmantelo Júnior Bala, carinho da sua festa, produções O pão de 110, o quente, mecante geral Olha que hoje é sexta-feira, eu já falei com a negra Tudo preparado, o bolão vai começar Para o churrasco, bota a cerveja gelada Aspirado, vamos ter cera boiada Hoje é sexta-feira, eu já falei com a negra Tudo preparado, o bolão vai começar Preparar o churrasco, bota a cerveja gelada Sou raqueiro, o aspirado, vamos ter cera boiada A vaquejada voltou e agora é desmantel Meu caminhão virou o cabaré do raqueiro A vaquejada voltou, agora é desmantel Meu caminhão virou o cabaré do raqueiro A vaquejada voltou, agora é desmantel Meu caminhão virou o cabaré do raqueiro Baquejada voltou e agora é desmonteiro No caminho virou o camaré do raqueiro Olha a Junão do Alto Alegre Juninho Cedas R de São Benito Olha o cabeça, produções Tanto Saraiva Sucesso pra você Se era a volta por cima Eu tava dando aula, tinha me curado Me enganei Achei que tinha superado Pra que inventei de sair pra beber Vim um casal na mesa, lembrei de você E a garçonete usando leite e milho Pra currar band É o mesmo que dizer Superação que se dane Como é que esqueci desse jeito Se até a gelada que eu bebo Tem o nome dela Estela Pra que inventei de sair pra beber Teve um casal na mesa, lembrei de você E a garçonete E a garçonete usando leite e milho Pra currar band É o mesmo que dizer Superação que se dane Como é que esqueci de sair pra beber Como é que esqueci desse jeito Estela Se até a garçonete Se até a gelada que eu bebo Tem o nome dela Estela E pra fechar o quinto e recordação Na hora de pagar a senha do cartão É o número dela Como é que esqueci ela Estela Vem comigo